Atenção você aí que está se preparando para fazer o concurso da Celesc em Santa Catarina Nesse instante eu vou dar aqui continuidade a nossa série provas da Celesc Vou estar resolvendo aqui a prova da resolução 414, tanto a de 2014 quanto uma prova que teve em 2013 São pelo menos 7 questões, cada vídeo eu vou estar comentando uma dessas questões Na aula anterior eu resolvi uma questão que caiu em 2014 para o cargo de analista de sistema E agora vou resolver a questão 2 dessa mesma prova de analista de sistema que caiu no concurso de 2014 pela Celesc Tá bom pessoal? Então dando sequência vou resolver agora a prova de nível que caiu no concurso de 2013 Uma das provas foi cobrada exatamente 5 questões Então essa questão aqui hoje ela fala sobre chamadas telefônicas Tá ok? Então vamos destacar As definições sobre os tipos de chamadas Isso se encontra lá no artigo 2º das definições Beleza? Então vamos destacar A questão falou o que? De acordo com a resolução 414 que estabelece de forma consolidada As relações entre o consumidor e a distribuidora Eu resolvi um pouco o anunciado da questão De acordo com a resolução 414 de 2010 Entende-se por chamada oferecida Pessoal Existem 6 tipos de chamadas E na aula que eu tratei desse assunto Eu passei esse esquema aqui Olha só A ligação Começa aqui Você começou a ligar A chamada poderá estar ocupada Ou poderá ser oferecida Se ela foi oferecida Essa chamada é considerada recebida ou em espera Entendeu? Porque a resolução não deixa bem claro O que é primeiro Se é a chamada recebida ou se é a chamada em espera De fato a chamada em espera Seria o caso depois da chamada oferecida Quando eu começo a ligar Eu estou ligando Se eu completei a ligação A chamada é oferecida E se por exemplo A central de teletendimento não consegue atender É dada como chamada ocupada Então a ligação pode ser ocupada Ou oferecida Essa oferecida pode ser o que? Vem em seguida Ela é chamada de recebida E depois em espera A chamada recebida Pela definição da resolução É a somatória das chamadas abandonadas Com as chamadas atendidas Então se você gravar esse esquema aqui Você não vai achar nenhuma questão Que trata dessas definições aí Dessas seis definições Dessas seis definições de chamadas de chamada em espera Em espera ou em fila Abandonada e chamada atendida Tranquilo? Então esse aqui é o esquema Que te dá aí Os seis tipos de chamadas Que trata a nossa definição Agora vamos destacar Ligação telefônica recebida E mantida em espera Até o atendimento humano É conhecida como o nome de que? Chamada em espera É justamente essa aqui Ok? Ligação telefônica Que após ser recebida E direcionada para o atendimento humano É desligada pelo solicitante Antes de falar com o atendente Chamada abandonada Essa é a definição da chamada abandonada Ligação telefônica Recepcionada pelo atendimento humano Com determinado tempo de duração Considerada atendida Após a desconexão Por parte do solicitante Então essa aqui É o que nós chamamos de chamada atendida Então a letra C É chamada atendida Então ainda não chegamos a oferecer Ligação telefônica Que não pode ser atendida Por falta de capacidade Da central de atendimento Cujos dados são fornecidos Pela operadora de telefonia Então Quando tiver essa palavra aí Falta de capacidade É o que? Chamada ocupada Nós temos aqui A chamada ocupada Tranquilo? Então tá aí Chamada ocupada Ligação telefônica Não bloqueada por parte Por Ligação telefônica Não bloqueada Por Situações Adivindas da operadora De serviço telefônico Que visa O acesso A central de atendimento Quando falar Ligação telefônica Não bloqueada Por restrição Adivindas da operadora De serviço telefônico Que visa O acesso A central de atendimento É o que? É a chamada Oferecida Então olha só Quando eu tenho aqui Ligação telefônica Que não pode ser atendida Por falta de capacidade Eu estou bem que assim Chamada ocupada Ligação telefônica Não bloqueada Por restrições Adivindas Da operadora De serviço telefônico Que visa Ao acesso A central Eu estou aqui Com a chamada Oferecida Lembrando só Que A chamada Recebida A definição Qual é? É a somatória Da chamada Abandonada Mais As chamadas Atendidas Tá bom? Porque essa aqui Foi a única Que não apareceu Aqui Nessas definições Então pessoal Essa aí foi a dica Do professor Ronilson Para você Ronilson Que em matéria De legislação Não te deixa na mão Então se você Gravar esse esqueminha Aqui Ligação Ocupada Oferecida Chamada Recebida Chamada Em espera Ou em China Que é a somatória Da abandonada Com a Chamadas Atendidas Aí você Não vai errar Nenhuma questão Em concurso Nesse assunto Aí Tá bom? Lembrando só que Como eu falei Chamada recebida É a somatória Dessas duas Então pessoal Tá aí Isso cai no concurso Não foi a primeira vez Os concursos Da Eletrobras Também já cobraram Essa questão Então se você Então se você Quer acabar Estar nesse concurso Você se liga aí Nas dicas Que eu estou passando No Youtube E se você puder Entendeu? Claro Você vai comprar O meu material Porque nesse material Eu tenho aqui Comentados Ou fundamentados 350 questões Das provas De 240 páginas Você vai imprimir Formato livreto Como está aqui Aí vai ficar o que? Menos de 120 páginas Você encadernou Você vai ter esse livro Aqui na sua mão Por quê? Porque o material Eu vendo em PDF Para todo o Brasil Você fez lá O pagamento E enviou para mim Pelo WhatsApp Que é pelo 91990866 Que eu te envio o material Para o teu e-mail Beleza? Muito obrigado aí Valeu aí E aí fica acompanhando aí As nossas próximas dicas No Youtube Valeu!